O Ministério da Saúde garante o Hospital Rei Livre se hale a manipulação para o preço em Moroque de Passa para o paciente de moro em Sira. O Ministério da Saúde colocou dentro da Indonésia, mas também em Malásia, no Singapura, e o Ministério da Saúde controla o tratamento para o paciente de moro em Sira. Além da informação que hale a espalha e o público, que hale o Hospital Sira Balo e o Rei Livre se hale a manipulação para o preço em Moroque de Passa para o paciente de moro em Sira. A questão é o Ministro Interino José Magno Ratete, Sira garante o Hospital Sira se hale a manipulação para o preço em Moroque de Passa para o paciente de moro em Sira. Também o Ministério da Saúde se hale o pagamento de moro em Sira Balo e o processo de verificação. Por enquanto, há dito. Há dito a saúde não está em Indonésia. Portanto, se hale o controle, se hale o controle pelo Instituto de Moroque de Passa, portanto, são as atidos pela indonesia, portanto, em Malásia. Portanto, o controle é assim. Portanto, nós somos você, como os outros partidos. Também, nós celebramos um contrato. Nós somos você, como os outros partidos, porque os outros partidos, nós estamos fazendo isso para o contrato. Mas, o momento que não há, o contrato será maior. O contrato será maior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL